Novinha, mil e uma noites de amor com DJ Vem pra putaria e deixa o clima rolar Vem me amar, eu sei tu gosta, depois vamo fuder Suíte reservada pra gente namorar Essa transa louca faz um amor legal Eu quero ver Você senta no pau Eu quero ver Você senta no pau Novinha, mil e uma noites de amor com você Vem pra putaria e deixa o clima rolar Vem me amar, eu sei tu gosta, depois vamo fuder Suíte reservada pra gente namorar Essa transa louca faz um amor legal Eu quero ver Você senta no pau Eu quero ver Você senta no pau As, 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 as I move my feet Towards your body I can hear this beat It fills my head up and gets Novinha, mil e uma noites de amor com você Vem pra putaria e deixa o clima rolar Vem me amar, vem me amar, eu sei tu gosta, depois vamo fuder Suíte reservada pra gente namorar Essa transa louca, essa transa louca faz um amor legal Eu quero ver Eu quero ver Você senta no pau Eu quero ver Você senta no pau Novinha, mil e uma noites de amor com você Vem pra putaria e deixa o clima rolar Vem me amar, eu sei tu gosta, depois vamo fuder Suíte reservada pra gente namorar Essa transa louca faz um amor legal Eu quero ver Você senta no pau Eu quero ver Você senta no pau As, 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 as I move my feet Towards your body I can hear this beat It fills my head up and gets louder kills my head up and gets louder feel my head up and gets louder feel my head up and gets louder 相信 my head up and gets louder celui inkee Unity сцен Obrigado.